25 de dezembro Nasceu Cristo Redentor Filho da Virgem Maria Ai meu Deus Filho da Virgem Maria Na hora do nascimento Brilhou a estrela da guia Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu Na hora do nascimento Brilhou a estrela da guia Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu Ai meu Deus Que o menino Deus nasceu Fizer a sua visita Ajoelhado pelo chão A cidade de Belém Recebeu santa bênção Fizer a sua visita Ajoelhado pelo chão A cidade de Belém Recebeu santa bênção Ai meu Deus Recebeu santa bênção O anjo São Gabriel Anúncio à população Que aquele recém-nascido É o pai da salvação O anjo São Gabriel Anúncio à população Que aquele recém-nascido É o pai da salvação Ai meu Deus É o pai da salvação Os três reis Os três reis quando chegaram Já abriram seus tesouros O pé da que vós trouxeram Era-me recém-senhor Os três reis quando chegaram Já abriram seus tesouros O pé da que vós trouxeram Era-me recém-senhor Ai meu Deus Era-me recém-senhor Rei Herodes procurava Para o Egito eles foram Seguindo as suas jornadas Os anjos cantavam em couro Rei Herodes procurava Para o Egito eles foram Seguindo as suas jornadas Os anjos cantavam em couro Ai meu Deus Os anjos cantavam em couro Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver E aí